E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês tenham assistido bastante Hentai nessa quarentena, porque é uma ótima programação, já que você não pode sair de casa, você assiste Hentai? Por que não, tá ligado? Não, não, não que eu faça isso, tá ligado? Não, não, só fica assistindo Hentai de Furry, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas, enfim, antes de eu começar o vídeo de hoje, eu queria recomendar um canal aqui de um cara que fez uma animação de um vídeo de história que eu contei aqui, aquele que eu fui assediado, vocês lembram? Então, ele fez uma animação sobre esse vídeo e eu vou deixar um trechinho aí com vocês, beleza? Ela tava um tanto quanto alterada, ela começou a olhar pra mim de uma forma um tanto quanto estranha, digamos assim. E eu percebendo a situação, fiquei quieto, tá ligado? Olhando ela me olhar daquele jeito, fiquei, putz, tá, beleza? Ela vai ficar me encarando, né? Eu sou feio, então é normal que as pessoas fiquem horrorizadas com a minha feiura. Ela começou com uns papos estranhos, tipo, é... Então, você já foi ali do lado, né, suas vizinhas? Ela começou a falar, ah, então você nunca foi ali, né? Sempre tem uma primeira vez pra tudo, não é? E eu, tipo, o que que tá acontecendo, cara? Tem literalmente uma dama da noite falando comigo, cara, o que que ela quer? Então, ela começou a falar uns papos do tipo, então, você já experimentou alguma... alguma mulher mais velha? E eu, tipo, não, tá ligado? Ela simplesmente continuava falando coisas do tipo, hum, então você nunca experimentou uma mulher mais velha? Aposto que você só pega as novinhas. Então, se vocês quiserem passar no canal dele e dar um pouco de amor e felicidade pra ele, eu ficaria muito feliz. Pelo que eu sei, também faz essas animações pelo celular, então deve dar um pouquinho de trabalho, cara. Então, vão lá dar seu amor pra ele, beleza? Mas, enfim, começando mais um vídeo de história câncer aqui hoje, uhul, yeah! Então, basicamente, eu tenho que contextualizar vocês sobre todo o enredo por trás, tá ligado? Porque tem todo um background, uhul. Mas, basicamente, eu tava na quarta série e eu tinha um amigo que a gente era bem próximo, tá ligado? A gente gostava das mesmas coisas e tal, dos mesmos jogos. A gente era gamer, mano, a gente era muito gamer. E a gente se amarrava muito no Resident Evil 4. A gente vivia jogando kill lá, mano, era até chato, a gente só falava disso. Mas, tanto que a gente gostava desse jogo, a gente fez batalha de faca do Leon e o Krauser durante o recreio. Não ficam aquelas coisas, porque a gente pegava graveto do chão pra fingir que era faca, né? Mas era o que tinha, mano, era o que tinha. E, basicamente, como vocês sabem, se dois garotos ficam muito tempo próximos, muito tempo grudados, sempre conversando um com o outro, isso gera uma certa desconfiança por parte da comunidade escolar, tá ligado? A comunidade escolar vai começar a olhar pra vocês com outros olhos, tá ligado? Porque, basicamente, é assim que acontece. E, bom, basicamente, eu acho que a escola inteira pensava que a gente era meio boiolas. Porque a gente vivia junto, a gente vivia grudado e tal. E Deus vai perguntar, mas vocês eram boiolinhas? Vocês faziam alguma coisa boiola? Cara, não. A gente não fazia nada muito boiola, tá ligado? O máximo era um chupar o pinto... Eu não vou fazer essa piada, véi. Eu não vou fazer essa piada. Mas, enfim, continuando aqui. Basicamente, o tempo foi passando, tá ligado? A gente foi ficando cada vez mais próximo e tal. E eu acho que não só os alunos da escola pensavam que a gente era meio boiola, mas também os professores pensavam que a gente era meio nhe, tá ligado? Porque é o seguinte, aconteceu uma situação quando a gente tava no sétimo ano que foi mais ou menos assim. Uma professora, ela parecia o Snape do Harry Potter. Eu não quero fazer bullying nem nada, mas ela parecia o Snape, tá ligado? E, basicamente, essa pessoa eu acho que era a que mais compactuava com a ideia de que eu era meio gayzinho, tá ligado? Porque ela vivia mandando em direto do tipo... Ah, eu sempre desconfio de vocês, lá o quê? Só que uma vez, em sala de aula, deixou realmente em evidência o que ela achava de nós, tá ligado? Porque foi o seguinte, a gente tava de boa lá e tal, se conversando, e ela chegou e falou... Hum, vocês dois, hein? Tô começando a desconfiar. Vocês estão sempre juntinhos, vocês estão sempre grudadinhos. Vocês não saem de perto um do outro. E o que era um pouquinho verdade, a gente era basicamente o Chris e o Greg, do todo mundo odeia o Chris, tá ligado? Mas, enfim... Só que eu acho que foi um pouquinho demais uma professora do fucking ensino fundamental chegar e falar na frente da turma inteira Não, 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 eu acho que vocês são um pouquinho boiosos, cara. Não, não, vocês são boiosos, né? Podem admitir. E isso, cara, isso foi tipo um tanto quanto prejudicial pra nossa dignidade, tá ligado? A gente ficou meio famosinho por ser boiolinha e tal. Mas, enfim, o que acontece, eu acho que essa nóia dessa professora ia tão longe, ia tão além, tá ligado? Porque ela chegou até a falar com minha mãe sobre isso, falando que ela desconfiava de mim e do meu amigo, tá ligado? Que a gente era meio boiol e tal. Eu acho que até minha mãe ficou com um pensamento meio assim na época, meio desconfiado, tá ligado? Porque, sei lá, mano, sei lá, vai saber quando chega uma professora falando Não, não, eu acho que seu filho é meio... Eu acho que seu filho é meio boiol, tá ligado? Eu acho que até a própria mãe fica um pouquinho preocupada. Mas, enfim, o que acontece é que conforme os anos foram passando e tal, ela ficava mandando sempre indiretinha pra gente, tá ligado? Sempre indiretinha e tal. E, basicamente, a gente não ligava, então os anos foram se passando. A gente saiu da escola. Uhul, que legal. E a gente agora não é mais famoso por ser boiol, tá ligado? A gente é famoso por ser virjões. Legal, né? Legal, legal. O que eu aprendi de toda essa situação é que, basicamente, eu não ligava muito pro que aquela professora pensava, tá ligado? Eu não ia, tipo, me afastar do meu amigo porque uma professora achava que a gente era meio boiola. Não, tipo, eu só não ligava, tá ligado? Ferre-se a dignidade, ferre-se tudo. Porque, sei lá, mano, não tem muito o que fazer nessa situação, tá ligado? Se as pessoas pensam que você é boiola, você é boiola automaticamente. Então, e não deixando claro aqui pra vocês, eu sou hétero, tá ligado? Eu não sou gay, mano, não sou gay. E, por favor, não façam bullying comigo quando eu entro em call no Discord. Não façam bullying comigo. Moral da história de hoje, é... Não tem uma moral. Se as pessoas acharem que você é gay, você é gay, mano. Automaticamente, você é gay, beleza? Mas, enfim, basicamente, essa era a história de hoje. E deixa eu me desculpar aqui pela falta de frequência dos vídeos. É que... Ah, mano, eu tô dormindo, mano. Eu tô dormindo muito ultimamente. Eu não sei porquê, mano. Mas, enfim, eu prometo que os vídeos vão voltar. Os vídeos comentários também vão voltar. Vou tentar manter uma frequência um pouquinho maior, beleza? Mas, é isso. Muito obrigado pela compreensão. Muito obrigado por ouvir mais uma história cringe do Wolf até aqui. Então, até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau, mano. Yeee! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.